Crises políticas, inflação, uma carga tributária insana e concorrência pesada. Os desafios de quem cuida da saúde financeira das nossas empresas. Tem espaço para otimismo com a economia brasileira? No Cidade Entrevista de hoje, Jefferson Vinhas, vice-presidente do Núcleo do Interior do IBF Paraná. Nosso convidado de hoje já está no estúdio do Cidade Entrevista, Jefferson Vinhas. Bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, tá? Bom dia, Gelson, prazer é meu. Jefferson Vinhas, que é vice-presidente do Núcleo do Interior do IBF Paraná, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Paraná e CEO do Grupo Integrado. Jefferson, vamos começar entendendo um pouco mais sobre a trajetória do IBF, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, que no Paraná atua desde 1985. Explica um pouco pra gente o que é o IBF. Muito bacana, Gelson. Primeiro, obrigado novamente pelo convite. Bem-vindo. Pra gente é um enorme prazer estar aqui falando sobre um aspecto tão importante, que é a formação de executivos financeiros de grandes empresas aqui do nosso Estado e, consequentemente, para o desenvolvimento das próprias empresas, né? Sem dúvida. Em consequência. A gente, o IBF, ele existe há 38 anos, como você disse, desde 1985, aqui no Paraná. É um instituto que tem abrangência nacional, porém os capítulos são administrados regionalmente. E no Paraná, desde então, fazendo aí, cumprindo a sua missão de desenvolver os executivos financeiros. Eu falei de médias e grandes, mas a gente tem também pequenas empresas atuando junto conosco, né? São quase 350 associados atualmente. Em nível de Paraná. Em nível de Paraná. Somente no Paraná. E, recentemente, a gente tem uma atuação mais forte aqui para o interior. Durante esses 38 anos, grande parte do tempo, as ações ficaram muito concentradas ali na região de Curitiba e região metropolitana. E aí, existe um desafio aqui recente que me foi dado de ampliar a atuação do Instituto. E aí, a ideia é falar um pouquinho aqui com vocês, explicar um pouco do que a gente tem feito. Me fala do perfil do seu associado. Quem são os executivos de finanças? Legal. A gente chama, né, nas finanças do CFO, né? O Chief Financial Officer, que é o nome que se dá para o... O cara que cuida do dinheiro. O cara que cuida do dinheiro. Mas a gente pode falar do diretor financeiro, ou gerente financeiro, ou head de finanças, como se diz em algumas outras instituições. Mas, basicamente, é o profissional, é a última instância financeira dentro de uma organização. Ela está... O perfil, hoje, muito centrado nas empresas, nas médias e grandes empresas privadas do estado do Paraná. Então, eu posso citar algumas delas aqui. Por favor. Volvo, Boticário, Copel, Coamo, né? Aqui mais perto, Cocamar. Aqui em Londrina, a gente tem Ayuxi, Plaengi. Enfim, tem uma série de indústrias e empresas de grande porte. E esses executivos trocam, né? Trocam experiências, trocam informações. Sempre com o propósito de desenvolvimento, não só do profissional, mas da empresa onde esse profissional está. E, por consequência, do próprio Paraná. Porque se a gente tem as maiores empresas do Paraná dentro desse aspecto, quando a gente desenvolve esses profissionais, as empresas, a gente está desenvolvendo o PIB do estado. E aí, a gente está falando de executivos da indústria, do comércio, serviço, agro e da gestão pública em Jefferson. Tem gente ali ou não? Não. Fica aqui um convite até, né, Gels? Acho que é uma boa provocação, né? Hoje, o perfil está muito realmente centrado nas empresas privadas, mas é super bem-vindo, né? São super bem-vindos o órgão público, até porque, para entender qual o nível, o que está se discutindo, né, em termos de propostas, em termos de perspectivas, né? A gente vai falar um pouco aqui de pesquisas, enfim, de perspectivas econômicas do nosso estado para frente. Então, o poder público entendendo um pouco mais do que está sendo discutido, não que ele não entenda, mas, obviamente, tem ali uma discussão mais cadenciada, mais perene, e, obviamente, ganhamos todos. Até porque, Jefferson, a gente ouve com muita frequência a definição de que, aliás, é uma preocupação recorrente dessa nova geração de administradores, de deixar as administrações públicas, vou falar especificamente das prefeituras, cada vez mais perto da iniciativa privada em alguns modelos, em protocolos, aquela coisa toda. Mas, se você considerar, por exemplo, que em Londrina ou em Maringá, as duas principais empresas, aspas, desses municípios são a prefeitura e seus servidores, é muito pertinente que eles estejam inseridos nesse contexto de aprendizado também de gestão financeira. Correto, Jefferson? Sem dúvida. E o contrário também é verdadeiro, né, Jefferson? Acho que as empresas aprendem muito com os gestores públicos, né? Então, acho que é uma troca super saudável. Mas, realmente, acho que você toca num ponto super importante, que é uma maior participação do poder público nesse tipo de associação. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Conheça o trabalho do IBEP. Me fala da sua missão de interiorizar o Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros. Como é que você está organizando essa estratégia? Legal. Acho que até, se me permite aqui, contar um pouco da história, né? Por favor. O porquê disso, né? Cerca de três anos atrás, né, eu fui convidado a participar, o IBEP tem um prêmio, chamado Prêmio Equilibrista. A gente considera o Oscar das Finanças. Muito bacana, inclusive. Esse é um prêmio super bacana. Fica aqui o convite, né? Ele acontece no Castelo Batel, em Curitiba, ali em outubro. Retomou esse ano depois da pandemia? Retomou o ano passado. Ano passado, em 22. Foi o primeiro, depois de algum tempo parado, dois anos parados. E edição esse ano ou não? Tem edição esse ano, acontece em outubro. Boa. E é um evento para mais de 500 pessoas. É um evento muito bacana, né? Que acontece ali no Castelo do Batel, com toda a pompa, a circunstância. Todos os órgãos de imprensa são super convidados ali a participar. E a gente premia o melhor case do ano executivo. Então, os executivos se inscrevem, né? Contam os seus cases, que a gente chama, os seus casos. E ali há uma votação, inclusive, auditada, né? Por empresas de auditoria, renomadas, enfim. Um prêmio super sério. E eu fui convidado no ano de 2020, em função de um movimento da empresa onde eu estava, né? Para participar desse prêmio. E não ganhei o prêmio Equilibrista, mas ganhei o chamado Destaque de Finanças, que é um prêmio também super bacana. E naquele momento, até por eu estar aqui lotado, né? Vamos dizer assim, no interior, né? Estava em Maringá na época. Houve o convite. Falou assim, Jefferson, já que você está lá, porque a gente tem um sonho. O IBF está muito concentrado na capital. A gente precisava interiorizar, porque a gente sabe do poder do interior. Decentralizar, né? A gente sabe o tamanho das indústrias que estão lá. E a gente não pode ficar exigindo que esses executivos ficam vindo à capital a cada evento, a cada... E foi aí que o Mineiro de Varginha mudou-se para o interior do Paraná. Pois é, foi um pouquinho antes da minha vinda, né? Foi um projeto super bacana. Adorei essa região. Não quero sair, né? Tanto é que já estou na minha segunda empresa aqui da região. Nós somos suspeitos, tá? Vindo no interior do Paraná, o norte, o norte do Paraná é maravilhoso. Eu fui super bem recebido, né? Assim, é um carinho muito grande. E é uma terra de prosperidade, né? Eu acho que as pessoas têm a oportunidade de estar em outras regiões do país e até em outros países quando reconhece aqui a força. Jefferson, me permita acrescentar um outro elemento para você terminar o raciocínio sobre o processo de interiorização. A gente até tem núcleos industriais importantes no interior. Eu nem chamaria Ponta Grossa de interior, que tem a sua jornada muito específica e muito atrelada à capital, mas Londrina e Maringá, por exemplo, que se empenham muito no processo de industrialização. Mas aqui o que bomba é o agro, é o cooperativismo. O IBF tem um olhar para esse segmento? Tem um olhar para esse segmento, tanto é que, curiosamente, mas não é uma coincidência até pela força que existe do agro aqui, as primeiras associações que aconteceram no interior foram das cooperativas. Então, elas realmente pulsam. E nós as temos em grande tamanho, né? Em grande tamanho. Todas as grandes estão no IBF, né? Os seus executivos financeiros fazem parte ativamente. Já contaram os seus casos, né, para outros associados e em prêmios. A gente teve, por exemplo, no ano de 2021, o vencedor foi a Larco Operativa. Que bacana. Por exemplo, de Medianeira. Medianeira, no oeste do estado. Exatamente. Que foi o grande vencedor do prêmio Equilibrista, por exemplo. Então, assim, aí só terminando a questão do raciocínio da interiorização, a gente começou esse projeto de trazer essas discussões para cá. E, de novo, pela pungência da região, o projeto foi super bem atendido e já estourou, né? Tanto é que a gente tinha uma expectativa. Os próprios locais onde a gente tem feito os encontros já não estão sendo suficientes para o tamanho de público que a gente tem recebido. E um público muito qualificado, né, Gelson? Acho que é importante dizer que é importante para dar esse intuito. E não que não tenha, acho que você tocou num ponto super importante, né? As associações comerciais aqui são muito fortes. Sem dúvida. E fazem um belíssimo trabalho de propor aí, impulsionar o desenvolvimento da região. Mas essas associações, elas se juntam, né? Num propósito único de desenvolvimento. Difusão de conhecimento, troca de experiências, define a espinha dorsal do trabalho do IBF? Define a espinha dorsal e eu acrescentaria networking, né? Eu acrescentaria a troca de... Que é uma ferramenta poderosa hoje, né? Poderosíssima. Pedro, muitos negócios são feitos com base em networking, né? E às vezes a gente acha que é só uma questão de se fazer conhecer ou de ser conhecido, mas na verdade o networking é o que impulsiona muitos negócios hoje em dia. Jefferson, a gente usou até como provocação para a abertura do nosso programa, crises políticas, inflação, uma carga tributária insana, concorrência pesada. O que é que mais desafia hoje o profissional que cuida da saúde financeira das nossas empresas? Vamos lá, você toca num ponto super importante. Eu acho que existe uma preocupação grande, até já levantando um pouco de bola aqui para pesquisa, né? Sim, por favor. A gente tem um cenário econômico desafiador, né? Então, eu diria que o cenário como um todo, todas essas indicadores que você menciona, somados, a gente pode chamar de cenário desafiador, que para o profissional de finanças, pelo menos nos últimos, vou dizer, nos últimos 12 meses, tem sido bastante preocupante, pela falta de visibilidade. O que a notícia boa, que a gente veio aqui também para dar notícia boa, né? A notícia boa é que esse cenário, ele começa a ser um pouco elucidado a partir de agora e as pesquisas mostram isso, que a perspectiva, o que foi aí a leitura dos últimos 12 meses está diferente quando a gente olha para os próximos 6 meses, pelo menos. A propósito, Vinhas, até porque você também é um profissional do segmento, já a clareza de entendimento dos profissionais da área de finanças, das empresas paranaenses, sobre a política ou a cara da política econômica que vai nortear o novo governo, ou ainda tem um pouco de bateção de cabeça, muito ruído, fumaça no ar? Eu te diria, Gerson, que há uma maior clareza, né? A gente dizer em clareza plena, talvez a gente nunca vai ter, né? Eu digo que, às vezes, é melhor a gente ter alguma clareza do que clareza nenhuma sobre o tema, mas dado, pelo menos, o andar, né? E vamos falar de política econômica desse governo, desses últimos 6 meses, já há um direcionamento, né? Então, você vê, independente das posições, A ou B, mas que todos estão dizendo, olha, tem um direcionamento. Agora, ajustes precisam ser feitos, né? A gente tem uma série de reformas ainda pela frente, mas pelo menos existe um acabou-se desenhado, a ideia que isso fosse feito somente ali para o segundo semestre, já foi apresentado ali em abril. Então, você tem algumas diretrizes que dão um pouco mais de tranquilidade, porque o profissional de finanças, Gerson, ele, a decisão, ou, obviamente, a decisão não é só dele, né? Ele faz os estudos para que conselhos, enfim, definam, para que o senhor os define, mas a posição do profissional de finanças, ela é muito importante quando você tem uma decisão como vou investir uma nova planta, vou ampliar o meu negócio, vou fazer uma outra, vou diversificar o meu negócio. A última palavra é desse profissional? Não diria que a última palavra é dele. Mas é seguramente uma das mais importantes. É uma das mais importantes, né? Acho que a última palavra seria numa governança plenamente estabelecida do presidente do conselho de administração, mas ouvido muito do profissional de finanças para dizer, olha, há segurança financeira para que a gente caminhe, por exemplo, para esse rumo. Bom, Jefferson, deixa eu aproveitar a provocação de temas que você trouxe aqui, e a gente nem precisa entrar nos detalhes, porque daria meia dúzia de programas só a temática reforma tributária. Primeiro, quero que você me diga, como é que o IBF e seus associados acompanham o desenrolar do encaminhamento da reforma tributária? A gente está no caminho, tem muita pressa nesse processo, antes alguma coisa do que nada. E aí, Jefferson? Vamos lá, um tema bastante amplo. O que eu diria é que o IBF tem comitês, até me permite falar um pouco dessa questão dos comitês do IBF, exige um comitê tributário, especificamente para tratar desse tema, com profissionais altíssimamente qualificados. Eu diria que talvez eu não sou o maior especialista em tributário, mas posso dizer que o IBF acompanha muito de perto, inclusive... É dedo no pulso, né? É. Aliás, não é um dedo, são todos os quadros. Exatamente. A gente tratando de tributos no Brasil. Isso vai impactar as finanças de todas as empresas, não só do Paraná, de todo o Brasil. Eu te diria que o que a gente tem acompanhado, de novo, na mesma ideia do arcabouço fiscal, é uma iniciativa, é melhor do que o que a gente tem apontado. Existe uma série de ajustes que precisam ser feitos. O grande desafio que o governo tem é de conciliar os interesses de indústrias completamente diferentes, porque hoje existe uma série de benesses que são colocadas e que, obviamente, isso, numa alteração e a reforma, o próprio nome já diz, uma reforma vai se alterar as regras do jogo, algumas indústrias podem ter maiores desafios numa reforma tributária. Então, eu te diria que o IBF acompanha de perto, inclusive com interações com outros IBFs no país, fornecendo, inclusive, informações e seus profissionais para ajudar no desenvolvimento, por exemplo, dessas políticas públicas. A instituição está em todo o país, obviamente. Está em todo o país. Eu diria que depois de São Paulo, até por umas questões naturais do boom, que são as indústrias de São Paulo, o IBF do Paraná é o segundo maior do país. E até pelo... se a gente juntar os PIBs, né? De todas as... os faturamentos aí, as receitas de todas as indústrias que compõem, por exemplo, os associados do IBF, a gente teria algo em torno aí de, vou dizer, de 60% a 70% do PIB do Paraná, né? Duas só que estão ali com a gente, né? Coamo e Copel, né? As duas maiores empresas do Paraná. Seus dois CFOs fazem parte do grupo, por exemplo, e ajudam nas discussões. Que bacana. E aí eu fico imaginando o intangível da contribuição que esses profissionais trazem para o debate, né? Sem dúvida. Para o todo. Sem dúvida. Jefferson, no segundo bloco do programa, a gente vai falar do trabalho do IBF, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, para dar detalhes da pesquisa que o IBF fez junto com o grupo Datacenso. Já, já nós vamos falar sobre essa sondagem de confiança dos executivos de finanças no estado do Paraná. Para fechar o primeiro bloco, me fala do mercado de trabalho para executivos de finanças, hein? Porque nessa hora, muita gente, muitos novos talentos, os entrantes estão na frente da televisão. E aí? É um segmento bacana? Eu gostaria de fazer até um convite, Jefferson. Por favor. Eu acho assim, aqueles que têm interesse pelo tema, né? Primeiro que o IBF é uma porta aberta para esses interessados, né? A conhecerem um pouco mais. O IBF tem, por exemplo, um programa chamado Programa CFO, né? Que é um programa de formação de CFOs. Que bacana. De profissionais de finanças. Então, é um programa em parceria com a PUC Paraná e há uma certificação, né? Do próprio Instituto com a PUC. E a ideia é, né? E falando especificamente do mercado, eu diria que a gente tem uma falta de profissionais, né? Uma alta demanda pelas empresas, né? De bons profissionais, com boas remunerações, né? São executivos que são bem remunerados. Normalmente, as empresas têm políticas bem agressivas, né? Em termos de remuneração variável, de bônus. É um profissional que, se bem qualificado, né? Ele entrega muito desenvolvimento para a própria companhia. Então, assim, eu diria que falta gente, né? Falta gente. Acho que fica a dica, né? Fica a dica mais uma vez. E, de novo, se apoiem ao IBF se tiverem interesse de aperfeiçoar o seu conhecimento na área. Vamos fazer um intervalo, Jefferson? Daqui a pouco, a segunda parte do Cidade Entrevista, que hoje recebe Jefferson Vinhas, que é vice-presidente do Núcleo do Interior do IBF, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Paraná, e CEO do Grupo Integrado. Daqui a pouco, a gente vai falar da pesquisa de confiança que o IBF fez com executivos no Estado, junto com o DataCenso. É rápido, não saia daí. Até já! De volta com o Cidade Entrevista, o programa de hoje recebe o Jefferson Vinhas, que é vice-presidente do Núcleo do Interior do IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Paraná, e também CEO do Grupo Integrado. Jefferson, vamos à pesquisa? O IBF e o Grupo DataCenso realizaram uma sondagem de confiança dos executivos de finanças do Paraná. Fiz uma colinha aqui. Posso começar? Vamos lá. Pesquisa realizada entre maio e junho desse ano. Mais de 100 executivos no Paraná. Primeiro dado bacana. No retrovisor, quando eles olham para os últimos seis meses, 52% dos entrevistados demonstraram pessimismo em relação à economia. Olhar para trás e manifestar pessimismo é ruim ou é bom, Jefferson? Eu diria que quando há uma diferença clara entre pessimismo para trás e otimismo para frente, seria um bom dado, né? Que é um pouco o que a pesquisa reflete. Uma coisa importante, Elcio, de dizer é o ineditismo dessa pesquisa. Primeira vez. Primeira vez. Que bacana. Ela é feita no estado do Paraná e a ideia é que ela seja agora feita de forma semestral para mostrar como é que esse índice vem se comportando. Quando a gente fala de confiança, a FGV tem um índice muito longevo, né? Que é o índice de confiança do empresário brasileiro, já divulgado há muitos anos. O IBF São Paulo também já fazia esse índice de confiança do executivo financeiro. A ideia é trilhar esse caminho aqui. E a ideia é a gente ter esse índice de confiança do Paraná, porque a gente precisa entender como é que o empresariado e, particularmente, os executivos de finanças do Paraná estão enxergando a economia como um todo, né? E dado esse número, né? Esse primeiro dado que você traz, né? De um olhar um pouco mais negativo, vamos dizer assim, para o que foi, tem uma série de justificativas para isso, mas é natural que em toda transição de governo, os primeiros seis meses sejam realmente meses de adaptação. E essa foi em especial pesada, né? Essa foi, essa foi. Um olhar para o futuro agora. Revela que 39% dos entrevistados estão otimistas com o rumo da economia. Aliás, o brasileiro é por origem otimista. O profissional que mexe com o dinheiro também. Também é. Eu diria que ele é um otimista conservador, ou um otimista com bastante pé no chão. Um olho no peixe, outro no gato. Um olho no peixe, olho no gato. O profissional de finanças se ampara muito em dados, muito em pesquisas, muito... Agora, é preciso dizer, né, Gelson, assim, quando a gente fala de perspectivas econômicas, é sempre, ninguém tem bola de cristal, né? Então, a gente olha para frente numa ideia de... Por isso que é um índice de confiança. Estou confiante que aquilo vai efetivamente melhorar ou não, né? E essa confiança é dada pelo aquilo que se apresenta de possibilidades. E aí, eu estou falando dos aspectos de políticas públicas, né? O governo, nesse ponto, ele é fundamental. Ele precisa demonstrar caminho. E a pesquisa tem, pelo menos, refletido que o caminho tem sido demonstrado. Obviamente, a gente vai precisar acompanhar para ver se o caminho está correto ou não. Ou se poderia ter, né, eventualmente, melhorias a serem feitas. Mas quando a gente mostra que o executivo financeiro, em particular, ele está um pouco mais confiante do que estava há tempos atrás, é um belo do indicador, né? Porque quando a gente olha no número aí, desculpa me alongar na resposta, mas quando a gente olha no número, a gente vê que a perspectiva da empresa, né? Quando ele olha para dentro da sua organização, ele já supera, a questão otimista é maior, é mais relevante do que aqueles que pensam o contrário. Ô Jefferson, a pesquisa é extensa, tem uma série de extratos muito interessantes, mas me chamou o seguinte, atenção para o seguinte, a evolução da condição das empresas para os próximos seis meses. 64% dos entrevistados enquadraram-se em neutro, otimista ou muito otimista, contra 36% que consideram uma previsão mais pessimista ou muito pessimista. O que é exatamente um neutro nesse processo? Ele optou por não opinar? É aquele conservador do conservador? Na verdade, ele não opinou, ele opinou. Opinou. Só que ele opinou dizendo o seguinte, nem para lá e nem para cá. Perfeito. Então, ele disse o seguinte, eu não entendo que a economia está pior, mas também não entendo que ela vai melhorar, entendo que ela vai permanecer no status atual. Então, o neutro, ele tem esse conceito. Dos entrevistados, 80% são profissionais, diretores, CFOs, CEOs. Se você tem mais de 300 associados e fez uma pesquisa com mais de 100, mais de um terço participou. É uma base de dados muito importante que servirá, inclusive, para consulta a partir de agora. Isso é extremamente importante. A gente, até para dar credibilidade para a pesquisa, a gente procurou o data senso, que é super relevante, já tem um trabalho aí de anos de estrada, para dar confiabilidade para a amostra. Então, a gente teve ali 103 entrevistados, o que deu um momento de confiança super interessante para que a pesquisa pudesse falar, olha, realmente esse é o sentimento do empresariado. E como eu te disse, quando a gente junta as duas maiores do Paraná, com a Micopel aqui para citar, os dois CFOs responderam essa pesquisa. Então, isso dá uma pungência bastante grande para o trabalho. Tem outro dado aqui que empresta ainda mais relevância ao que vocês fizeram. 61% das empresas têm mais de 20 anos de mercado. Os CFOs, os profissionais que responderam, com mais de 20 anos de mercado. E 40% possuem entre 100 e 1.000 funcionários. Ou seja, você mensurou a perspectiva de profissionais que estão inseridos de maneira muito abrangente no setor produtivo. Exatamente. O próprio perfil do associado IBF já daria essa robustez, vamos dizer assim, para os entrevistados. Mas eu diria que a entrevista foi muito feliz, a pesquisa, melhor dizendo, foi muito feliz que a amostra representasse boa parte da riqueza paranaense do que tange à perspectiva econômica para a economia. O pessoal do varejo respondeu 18% da pesquisa. 18% é o maior setor, mas veja que o maior setor tem 18%. O tamanho da pulverização que foi dos setores, isso também é um outro dado super importante. A gente tomou atenção aqui, consultoria empresarial, 14%. 14%. A gente tem muitos consultores empresariais no estado. E quando a gente fala de consultores empresariais, nós estamos falando das grandes. A gente tem aí as chamadas Big Four, das auditorias, que são internacionais, mas que tem aqui os seus escritórios no Paraná. Inclusive, ampliando a sua atuação, a gente vê aqui mesmo na região do interior, cada vez mais presente essas consultorias de renome. Antigamente, a gente tinha isso em Curitiba e eles viajavam para fazer os seus trabalhos aqui no interior. Hoje em dia, eles não conseguem mais, eles precisam ter a sua sede aqui para atender o tamanho das empresas que nós temos. Ano que vem tem mais? Ano que vem tem mais, a gente deve soltar uma outra até no final desse ano ainda. E aí, semestralmente, a gente consegue dados comparativos, né? Se a confiança aumentou, diminuiu, enfim. Mas a perspectiva, Gelson, é positiva. Acho que a mensagem aqui que fica do resultado, né? Se eu tivesse uma mensagem para extrair dessa pesquisa, é que olhar para o retrovisor está sendo alterado, olhar negativo para o retrovisor está sendo alterado por uma perspectiva mais otimista. E isso é resultado de uma série de fatores, mas a gente não pode deixar de destacar que há uma maior clareza, pelo menos do que a gente tem visto para frente. A gente ouviu uma entrevista de um grande banco de investimentos na Argentina, até falando, mas falando sobre o Brasil, dizendo o seguinte, quem apostar contra o Brasil vai perder a partir do próximo ano. Deus te ouça, oxalá que nos proteja. Jefferson, está disponível para todo mundo? Está disponível a pesquisa, está no site do IBF, né? Então, é uma pesquisa pública, o nosso interesse é uma divulgação em massa, até aproveito para novamente agradecer aqui a oportunidade de estar falando sobre ela, porque nós estamos falando aqui de economia paranaense, né? Então, a gente está falando de desenvolvimento das empresas e se o profissional de finanças está confiante, né? Ou tende a estar confiante para frente, é um bom indício do que vem por aí. Ô Jefferson, última pergunta, vou confiar no seu poder de síntese. O Paraná alçou em 2023, de novo, a quarta posição entre as maiores economias do país e caminha a passos largos para ser a terceira economia. Quanto tem de contribuição aí dos profissionais da área de gestão financeira? Eu diria que é uma contribuição muito relevante, Gelson. Eu acho que assim, eu não chamaria aqui toda a responsabilidade do profissional de finanças, porque a gente tem, obviamente, uma série de profissionais, né? Acho que a economia é feita de diversidade, né? Mas eu, puxando um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, eu acho que a gente precisa reconhecer que os profissionais de finanças, primeiro porque eles querem que as empresas prosperem. E se as empresas prosperam, elas aumentam o seu resultado, elas aumentam o seu faturamento, que aumenta o PIB do Estado e que leva o Paraná para a terceira posição em breve. Bem-vindo, tá? Prazer ouvi-lo. Obrigado pela gentileza. Estamos juntos. Eu que agradeço. Nossos agradecimentos ao Jefferson Vinhas, que é vice-presidente do Núcleo do Interior do IBF, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Paraná, esse ou do Grupo Integrado. Aliás, essa posição vai render um outro programa, viu, Jefferson? Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso. Você perdeu o programa de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco em nossas redes sociais. Acesse também redemassa.com.br arroba redemassalondrina arroba redemassamaringá Eu e o Jefferson desejamos a todos um excelente final de semana. Com saúde e segurança, a gente se vê no próximo sábado. Tchau, até lá!